E aí gente, tudo bem? Faz exatamente um mês que eu tava aqui gravando esse vídeo e vocês acreditam que eu não saí nem uma vez de casa desde então? Será que não? De toda forma, eu espero que vocês tenham conseguido ficar em casa, se possível, e que vocês tenham conseguido se preparar para as bolsas de estudos que estão com inscrições abertas. E se você não sabia que tinha bolsa de estudos com inscrição aberta nesse período de isolamento social e pandemia, pode ficar tranquilo que nesse vídeo a gente conta tudo sobre os programas mais legais. E com o cuidado especial de fazer uma curadoria, então além de trazer as bolsas mais legais que estão com inscrições abertas, a gente sempre traz para vocês também o que essas bolsas estão planejando com relação ao retorno às atividades. Então algumas universidades já anunciaram que vão voltar no formato online por enquanto, outras em alguns países que estão com uma situação bastante controlada já estão planejando o retorno. Então em cada bolsa a gente também traz essa notinha especial falando de qual é o contexto para que vocês possam se candidatar com tranquilidade. Nesse vídeo a gente vai falar de bolsas que começam em ensino médio e vão até a doutorada, então vem comigo que a gente fala tudo sobre elas. A primeira bolsa é para o United World Colleges. E sempre tem gente pedindo bolsa para o ensino médio e essa é apenas uma das mais legais delas. O UWC, como ele é informalmente conhecido, leva estudantes para fazer o ensino médio em diversos colégios espalhados pelo mundo e a proposta deles é justamente isso. Promover uma experiência totalmente imersiva e internacional. Então você vai estudar com estudantes do mundo inteiro. São 18 localidades diferentes de colégios. As pessoas ainda falam colégios? Meio vintage. O UWC tem escolas em 18 países do mundo e para você escanjatar você tem que ter entre 15 e 18 anos. Você tem que estar no primeiro ou no segundo ano do ensino médio e não precisa ter inglês fluente. O programa foca em estudantes que tenham vontade de causar impacto social e que demonstrem habilidades de liderança, de trabalho em equipe. Então se você se identifica com essa descrição, essa pode ser uma oportunidade super legal para você. Mas eles também exigem e eles também olham bastante durante a seleção para o desempenho acadêmico do candidato. Então é importante que as notas estejam todas ali em dia. Então se você preenche esses requisitos, você pode entrar no site da UWC e começar a sua inscrição por lá. Primeiro você vai preencher um formulário de candidatura. Depois você vai fazer algumas provas de português, matemática, lógica e conhecimentos gerais. E depois você pode ser chamado para uma entrevista. Essa é a segunda fase. A terceira fase é um fim de semana imersivo, em que os candidatos vão e têm uma experiência de convivência com várias atividades que são avaliativas. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e tem uma taxa de inscrição de R$120. Mas se você conseguir preparar sua candidatura até o dia 31 de julho, está um pouco apertado, você paga só R$100 na inscrição. Outro programa de bolsas que vocês talvez já conheçam, os apaixonados por animes com certeza vão conhecer, é o programa de bolsas Maxx para estudar no Japão. E o melhor de tudo é que você não precisa saber japonês, então bora nessa. O programa Maxx são algumas bolsas oferecidas pelo governo japonês para quem quer fazer uma graduação por lá. Na verdade o programa tem vários níveis, tem graduação, pós-cursos curtos, mas a que está aberta agora é para graduação. E essas bolsas cobrem tanto o valor da anuidade da instituição que você vai fazer seu curso, quanto alguns custos de vida no país. O valor exato da bolsa varia principalmente de acordo com a cidade ou com a instituição que você está indo, mas no site eles falam que gira em torno de 117 mil ienes, o que é mais ou menos R$5.700 por mês. Parece muito, mas a gente tem que lembrar que o custo de vida no Japão é um pouco mais alto do que no Brasil. Então provavelmente dá para o estudante se manter com tranquilidade por lá. Mas não é para ficar rico e sair comprando Nintendo. Ah, essa bolsa tem um asterisco. A organização colocou no site falando que pode haver alguma alteração com relação à data do início do curso ou com relação à dinâmica do curso por conta da pandemia. Então a gente está trazendo aqui para vocês, é uma oportunidade super legal, ainda mais porque é um curso de 4 anos, então mesmo que alguma coisa aconteça e você comece o curso online, ele provavelmente vai voltar a ser presencial a partir do ano que vem. Mas é bom ficar atento durante a sua candidatura, olhar se tem alguma atualização no site a respeito disso. Para ser candidata, você precisa ser brasileiro, ter nascido depois de 2 de abril de 1996, ou seja, ser super jovem, e estar pelo menos no último ano do ensino médio. Como eu falei no começo, você não precisa saber japonês, mas é importante que você tenha conhecimentos de inglês e durante o processo seletivo você vai fazer uma prova de japonês e você não pode zerar. Então se você não sabe nada, nada, é bom começar a ver uns animes, é bom começar a baixar o Duolingo e fazer um teste rápido por ali, para pelo menos o mínimo você conseguir sustentar. Mas antes dessa fase da prova, você tem que montar o seu dossiê de candidatura, que é um tanto quanto específico. Você vai reunir seu histórico acadêmico do ensino médio, o seu formulário de inscrição, o seu diploma, uma redação manuscrita sobre por que você quer estar no Japão, então é super vintage, é bom que a caligrafia esteja em dia. E alguns outros documentos que eles pedem também. Uma coisa muito importante é que a organização pede que vocês enviem os documentos junto com uma tradução para inglês ou para japonês em uma determinada ordem e sem grampear. Pelo amor de Deus, não vai perder essa bolsa porque você grampeou o raio de documentos, tá bom? Então, na ordem, sem grampear, em folha A4 e um deles é manuscrito. Para você não se perder, a gente deixou tudo descrito no site, tanto a ordem dos documentos, quanto como não grampear o seu documento. E você consegue conferir lá também o endereço para o qual você tem que enviar esse dossiê. É o endereço do Consulado Geral do Japão no Brasil. É um tanto metódico, sim, mas as candidaturas vão até o dia 27 de agosto, então tem tempo para você preparar tudo, especialmente se você está quietinho em casa. Outra opção legal para quem quer fazer graduação fora é para o Vietnã. A gente acha que nunca falou sobre o Vietnã em vídeos aqui e eu fiquei super feliz de achar essa bolsa. Ela é super diferente e o Vietnã é um dos países que, como a Nova Zelândia também, praticamente extinguiu a disseminação do Covid por lá. Então é um país super seguro para você planejar os seus próximos quatro anos. A Universidade Thong Duk Thang, não tenho a menor ideia se eu estou pronunciando certo, é uma das melhores instituições do país e ela está oferecendo bolsas completas de graduação para quem quer fazer um curso por lá. A universidade oferece 11 cursos de graduação em inglês e cerca de 40 em vietnamita. Então se você quiser fazer o curso em vietnamita, você também tem, junto da bolsa, um curso intensivo de vietnamita para você estudar por lá. A bolsa contempla não só a anuidade da universidade, mas também os seus custos de acomodação, o custo de vida no país. Fica por sua conta praticamente a passagem dos custos de alimentação, mas lembrando que o Vietnã é um país que tem um custo de vida mais baixo do que no Brasil. Então se você está planejando se mudar para uma outra cidade no Brasil para estudar, pode ser que o custo saia mais ou menos a mesma coisa. A inscrição é bem simples, você vai precisar do seu diploma de conclusão do ensino médio, o seu histórico acadêmico do ensino médio e você precisa ter média superior a 6,5 de 10. Então diferente de outras bolsas que pedem um desempenho acadêmico super 9 de 10, essas aceitam 6,5. Se você for se canjatar para os cursos em inglês, você também precisa enviar um comprovante de proficiência, que pode ser o IELTS, e aí eles pedem uma nota mínima de 5 no IELTS, ou o próprio teste que eles oferecem por lá, que eu confesso que não sei a dificuldade ou o critério. O IELTS tem uma vantagem que ele é padronizado e você pode usar para outros lugares, mas se você preferir fazer o teste deles, também é uma opção. Depois que você tiver os documentos prontos, é só você escanear todos eles e enviar para o e-mail da universidade. O prazo de inscrição é bem longo, você tem até o dia 30 de novembro para juntar tudo isso. Até lá dá tempo até de fazer uma vaquinha para pagar a passagem, então tá tranquilo. A Ásia como um todo está bem mais livre do coronavírus nesse momento do que a gente aqui no Ocidente, então a gente também selecionou um outro país que está lá do outro lado do mundo, com uma oportunidade legal de bolsa parcial para graduação, é a Austrália. São bolsas de 50% para qualquer curso de graduação e mestrado na instituição, eles têm cursos em todas as áreas. Os cursos de graduação duram 3 ou 4 anos e os mestrados duram 2 anos. Para concorrer às bolsas, primeiro você se candidata ao curso que você deseja, e aí você tem que enviar aquela candidatura padrão, histórico-acadêmico, comprovante de proficiência, carta de recomendação. Depois pode ter alguns requisitos específicos por curso, então a arquitetura talvez peça um portfólio. Depois que você se candidatou para o curso, você vai se candidatar separadamente à bolsa da universidade. E você tem que enviar um formulário, um personal statement de até 500 palavras, falando sobre por que você merece a bolsa, e mandar um comprovante de bom rendimento acadêmico, que é basicamente o seu histórico acadêmico. O grande diferencial dessa bolsa é que para ela você pode começar a estudar ainda em 2020. É isso mesmo! A Austrália ficou louca, você se candidata em agosto e você pode ir estudar em outubro. Então se você conseguir organizar essa documentação direitinho, dá para você embarcar até o final do ano e começar a sua graduação ainda em setembro. Esse é para os apressados que não querem perder tempo, não querem esperar as universidades voltarem aqui no Brasil e já quer começar a fazer seu curso de graduação ou mestrado. Então se você quiser se candidatar ainda para 2020, você tem que enviar sua candidatura até o dia 7 de agosto. Está apertado, mas dá tempo. Agora, se você não quiser correr e quiser preparar sua candidatura com calma, você pode se candidatar para setembro de 2021. E aí, nesse caso, as inscrições não abriram ainda, elas devem abrir em novembro e o processo de candidatura é basicamente o mesmo. Você tem que enviar os mesmos documentos, mas com um pouquinho mais de tempo para se preparar. Por fim, para quem já está num nível mais avançado de estudos e quer fazer um doutorado no exterior, tem um programa imperdível no Canadá. O programa chama Vanier Canada Graduate Scholarship e ele oferece cerca de 160 bolsas para pessoas do mundo inteiro que queiram fazer um doutorado em instituições do país. É um programa oferecido pelo governo do Canadá. E ele é bem generoso. A bolsa tem um valor total de 70 mil dólares canadenses por ano, que dá mais ou menos uns 5 mil, quase 6 mil dólares por mês. E é mais do que suficiente para você viver e comer bastante maple syrup, que é o xarope de maple daquela folha do Canadá, que é maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Dá para você viver de boa e comer muita coisa gostosa no Canadá. Você pode se candidatar a essa bolsa se você estiver começando o seu doutorado ou se você já estiver no meio, mas estiver feito menos do que 20 meses de doutorado aqui no Brasil. E ela tem uma característica específica, que é você não se candidata diretamente a ela. Você tem que se candidatar à instituição onde você quer fazer o seu doutorado no Canadá. E aí, depois que você for aceito pela instituição, você pede que a instituição te recomende para essa bolsa. Parece complicado, mas na verdade não é, porque a própria organização já lista todas as universidades para as quais você pode se candidatar no site. Aí é basicamente entrar no site da universidade, dar uma olhada em quais universidades têm pesquisas ou professores que fazem sentido para você, para o seu doutorado, e entrar em contato diretamente com eles. Depois disso, você vai precisar juntar alguns documentos, como um projeto de pesquisa, carta de recomendação, possivelmente dos seus orientadores aqui do Brasil. E você também precisa se cadastrar na plataforma de pesquisadores do Canadá, que é tipo o currículo lácteos aqui do Brasil. Você tem que fazer o seu registro por lá também. O processo de candidatura é longo, mas ele está bem descrito passo a passo lá no Estudar Fora. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. E vocês têm até o dia 3 de novembro para concluir e enviar todos os documentos. Dá tempo de pesquisar as instituições que você se interessa, encontrar os pesquisadores que fazem sentido para você fazer pesquisa junto, e enviar até o dia 3 de novembro. Se a luz mudou de uma hora para outra, é porque é assim mesmo. Em vídeos caseiros, a luz muda de uma hora para outra. Essa foi a nossa seleção de bolsas, que estão com inscrições abertas nos próximos meses. A gente passou por ensino médio pelo mundo inteiro, graduação no Vietnã, na Austrália, e agora doutorado no Canadá. Mas lembrando que aqui é só uma seleção. Lá no Estudar Fora, a gente tem uma curadoria que toda semana a gente atualiza. Tem mais de 30 bolsas com inscrições abertas, então se você não encontrou a sua aqui, pode ser que ela esteja por lá. Não deixe de checar. E não deixe também de compartilhar esse vídeo com jovens amigos seus que estão interessados em ter uma experiência de estudos no exterior, porque pode ser que você os ajude a ir mais longe. Como o tempo passa super rápido, logo, logo eu estou aqui de novo. Espero que vocês aproveitem esse mês para preparar a sua candidatura. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Sempre que possível a gente responde. E confiram lá no site. A gente tem mais de 5 mil conteúdos sobre as diversas etapas, as diversas fases de preparação. Tudo que você precisa saber para Estudar Fora está por lá. Então não deixe de acompanhar por aqui e por lá. E a gente se vê. Tchau, tchau.